O cantor Gabriel Gava esteve em Confresa para fazer um show no rodeio Confresa Fest, na última sexta-feira. Mas no período da tarde, fez uma sessão de fotos e autógrafos na solveteria de Almadona. A empresária Jarina Godói convidou a nossa equipe e tivemos a oportunidade de entrevistá-los. Primeiramente, parabenizar a região, parabenizar a cidade, né? Cidade maravilhosa, me acolheu com muito carinho e não vai ser diferente, né? Pela primeira vez aqui, vamos fazer um show marcante, levar muita alegria, levar muita música boa. Tenho certeza que a galera vai gostar aí. Gabriel, está com a agenda aí lotada depois da pandemia? Demais, demais, né? Agora voltou com tudo, espero que não possa parar de novo, né? E certeza que vamos rodar muito Mato Grosso aí também, a região aqui, e levando muitos shows aí. Gabriel Natural de onde? Espírito Santo. Espírito Santo mora em Goiânia já faz 10 anos, né? Através da música Fiorino, foi em 2012. Ela estourou no Brasil inteiro, então eu estou aí com essa bagagem, com esse tempo de carreira. O que que hoje os, vamos dizer, os fãs podem esperar do Gabriel daqui para 2022? Tem coisa nova, como é que está? Tem sim, agora em maio eu vou gravar um novo DVD, um DVD com músicas inéditas. Eu acredito que vai ter umas 18 faixas inéditas, com muitas participações legais. É um projeto que vem aí para mostrar o Gabriel Gaba de uma forma diferente, de uma forma cantando diferente, de tudo que vocês já viram, e tenho certeza que vocês vão gostar com o repertório também top. Show, agenda, todo o Brasil está... Ainda lotada, até o final de ano, né? Acho que não tem nenhum sábado nem na sexta-feira, mas graças a Deus, né? Tudo se retomando agora, voltando. E fico muito feliz com essa retomada e praticamente dois anos de férias aí, né? Mas estou muito feliz com tudo. Fala aqui com a Jarina. Jarina, hoje recebendo aqui, não sei se o estabelecimento, o Gabriel Gaba. Não, é uma presença ilustre aí, né? É uma honra muito grande para a gente ter conseguido essa parceria e fechar com ele de estar aqui. Muito bom, maravilhoso. Hoje está no show. Ah, com certeza, né? Será que ela vai? Acho que ela vai não, será? Ah, vai, vai, né? Com certeza, vamos sim. O pessoal comparecendo para pegar autófone, tirar foto. Sim, aí a gente ofereceu isso aos nossos clientes, né? Trazer o Gabriel aí, ele também, com essa simplicidade, né? Ter vindo aqui ao nosso estabelecimento. A gente acha isso muito importante, o contato do cantor com o público, né? Então a gente fez esse intermédio aí, o pessoal está vindo, tirando foto, dando autógrafo. Parabenizar você também pelo produto, pela casa, né? Parabéns. Produto muito bom, tenho certeza aí que não vai ficar só no Mato Grosso, não. Vai invadir o Brasil inteiro. Já experimentou aí? Ixi! Achei. Já todos, já aprovei todos. Agora ela falou uma coisa importante, Gabriel, é o artista estar no meio do povo, né? Com certeza, né? O artista estar no meio do povo, não só na internet, nas redes sociais, acho que é muito importante estar o contato próximo e eu fico muito feliz com isso, com a recepção de vocês e é muito legal isso aí. Isso aí faz toda a diferença, né, Hilário? Eu creio que isso aí faz a diferença e é por aí que as coisas, né? Humanidade acima de tudo, né? Esperamos a próxima vez em Confessa, já não tenho que fazer o show, mas já convidado para a próxima vez aí. Primeira já está pronta, né? Então vamos para a próxima, né? Espero retomar várias vezes aí. Aô, frente está, eu se sei quanto eu vou gastar com álcool, me tira da reserva, põe só desde o carro, os outros da vida deixa pra eu beber, até ela aparecer. Aô, frente está, eu se sei quanto eu vou gastar com álcool. Foi só que eu vou gastar com álcool.